Let's go, ok Fight team É, bom, Beyond Uma matéria aqui, rapidinho, né Na verdade foi um tweet Um tweet que apareceu aqui Falando, né Foi uma atualização aqui A respeito do Ghost of Tsushima Olha só, Ghost of Tsushima Pessoal, vamos lá A gente sabe que o Ghost of Tsushima Ele vendeu no lançamento 2 milhões e meio de cópia Saiu a notícia agora, né De que o jogo chegou aí Passou a marca de 5 milhões de cópias Então vamos Vamos entender bem o que que isso significa, tá No lançamento, que é quando os jogos Vendem aí a grande maioria das suas cópias O jogo vendeu 2 milhões e meio E o jogo lançou no final de julho Ou seja, a gente tem aí agosto, setembro, outubro E outubro, na verdade, né Porque a matéria, a notícia pegou os números aí De outubro, não pega de novembro Porque novembro não terminou, né Então assim, em 3 meses O jogo praticamente dobrou As suas vendas iniciais O que é, né, Biond? É um feito, assim, eu diria que histórico Inclusive, o Ghost of Tsushima Ele se tornou aqui O jogo first party De estúdios próprios Ele se tornou o jogo De PS4 Com vendas mais rápidas Da história do PS4 Inclusive, né Inclusive, vendendo mais aí, né Do que um outro jogo Que a gente vai deixar em aberto, né, Biond? A gente não vai citar aqui qual que é esse jogo Mas vocês, né Conseguem imaginar Que é um jogo aí Que vendeu perto de 4 milhões de cópias No lançamento, né E os fanboyolas Se vangloriaram aí desse número Só que depois o jogo praticamente morreu O jogo praticamente parou de vender E agora nós temos aqui o Ghost of Tsushima Que foi lançado um mês depois Desse jogo, né Que a gente não vai falar aqui O nome Um mês depois E praticamente já tá ali, né Pau a pau no número de vendas Com esse jogo Se Se não tiver passado Que eu acho que já deve ter passado Porque eu acho muito difícil Esse outro jogo Ele vendeu 4 milhões de cópias No lançamento Eu acho muito difícil Ele ter vendido mais 1 milhão de cópias Sendo que as notícias Foram muito claras, né O jogo tá encalhado Parou de vender Então mais uma prova, né Beyond Mais uma prova que Ghost of Tsushima É sim É o jogo O jogo dos clientes É o jogo da galera O jogo dos fãs O campeão dos fãs Pois é, cara E você vê que eu vou te falar um negócio Essas vendas vão aumentar ainda Essas vendas ainda vão subir mais O Ghost of Tsushima Ainda tá com um gás Relativamente interessante Agora acabou de sair As atualizações de multiplayer E tudo mais Então O jogo ainda tá Sendo muito bem falado Tá sendo muito bem comentado Todo mundo Sempre é muito positivo O feedback Dos fãs Com o jogo Então, cara Eu acho que Parabéns aí Pra Sucker Punch Eu acho que Eles nunca estiveram tão Tão assim Eles nunca estiveram tão perto do topo Assim Com o jeito que eles estão agora Eles sempre foram Um estúdio top of minds Da Playstation Da Sony Só que agora, cara Agora o bicho tá pegando Agora sim Agora Eu acho que essa franquia nova Gosto do Tsushima Vai ser realmente A grande franquia deles E provavelmente Na próxima geração Uma sequência De Gosto do Tsushima Vai vender ainda melhor Então parabéns Pra Sucker Punch E Tomara que venda Pra caralho mesmo Entendeu Não sei se você percebeu Mas de repente Pararam de falar Sobre as vendas Do outro jogo Então Deve ser sinal De alguma coisa Isso aí eu acho Ah sim Sim Querem mais Farpas aí Olha só a matéria Nessa terça-feira A Sony revelou a lista Dos jogos mais baixados Da PS Store Brasileira Em outubro Qual jogo Não está aqui na lista Um jogo Que de acordo Com o brasileiro Porque aqui nós estamos Falando de PS Store Brasileira De acordo Com o público Brasileira O jogo Que é o maior Jogo de todos Os tempos Né Beyond É o melhor Jogo já feito A segunda vinda De Cristo Esse jogo Não entrou Não entrou Na lista De jogos Mais vendidos Né Então aqui Comprovando Mais uma vez O que a gente Já vem falando De que o jogo Não vende Estranho Né Beyond Estranho Né Porque se você Falar pra mim Que o jogo Um jogo Que é o Que seria O jogo Melhor jogo De todos Os tempos Você fala Pra mim Isso E depois Você fala Pra mim Que o jogo Não vende Estranho Demais Não Cara Você não está Entendendo É que o jogo É arte Né O jogo É um jogo Muito artístico É um jogo Muito grande Pra mentes Pequenas Então aí não Vende mesmo Sabe Porque É um jogo Feito pra elite Intelectual A elite Intelectual Ela é Como a própria Não diz É elite Então É um número De pessoas Muito reduzido A grande Ele vai virar Um jogo Cult Né Biond Aquele filme Cult Que ninguém Vê Ninguém Assiste Ninguém Não vende Mas é bom Isso Exatamente É como o cara Lá Aquele Jornalista Falou É a lista De Schindler Dos jogos É um jogo Muito Intelectualmente Artisticamente Superior Aos jogos Da massa Então aí O povão Ele gosta De bosta O povão gosta De bosta Então É natural Que um jogo Tão Culturalmente Enriquecedor E intelectualmente Desafiador Seja Não venda tão bem Assim Porque os gamers São muito Imaturos A gente não está Preparado para esse jogo E é engraçado Né Biond Que no lançamento Com as notícias De que vendeu 4 milhões De cópia Aí Os fanboyolas Choraram Nossa O jogo é maravilhoso Vendeu 4 milhões Chupem Haters Né Ai Naquele momento Números Números De vendas Era importante Agora Né Que o jogo Não vende Mas Está sendo passado Inclusive Por Ghost of Tsushima Agora Agora Número de vendas Não é importante Agora O jogo É cult O jogo É maravilhoso Né Ele não precisa Vender Para ser o melhor Jogo De todos os tempos Ele simplesmente É Sim Exatamente Quando 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 o argumento Está a favor Né Cara Quando as vendas Estão a favor Então Elas são importantes Agora Quando as vendas Elas não estão Mais tão Assim Expressivas E estão a favor Né Então Agora 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 Não é mais importante Né Quando vendia Bastante Quando vendeu Bastante No lançamento Chupa Haters Está vendendo Muito Agora Que não está Vendendo Mais Chupa Haters Não está Vendendo Porque o jogo É muito bom Para a grande Massa Céfalo Exatamente Ó Aqui Para você Não vou nem mostrar Aqui que não pode Mas aqui Para você Famboiola De merda 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 Legenda Adriana Zanotto